Iniciou em Boa Vista a segunda campanha de vacinação contra a febre afitosa no gado indígena. Para outras informações, eu converso com o Lucas Lima, coordenador de assuntos indígenas. Até quando vai a campanha de vacinação? A campanha inicia hoje, é a segunda campanha que fazemos no ano, e ela vai até 28 de outubro. Quantos lugares a campanha alcança? A campanha atende as 16 comunidades, que fazem parte do município de Boa Vista. O intuito dela é vacinar todo o rebanho indígena. No último ano, na última campanha, a gente conseguiu vacinar 5.135 vezes, e esse ano a gente espera um aumento maior desse número. São duas campanhas realizadas por ano? Sim, uma é realizada em abril e essa segunda em outubro. O intuito das campanhas é diminuir a quantidade, o nível do risco. O estado, há pouco tempo, baixou de alto risco para médio risco. E essa é uma medida profilática que a Prefeitura de Boa Vista, em apoio às comunidades indígenas, ajuda a manter esse baixo índice da febre afitosa dentro do município. Muito obrigado pelas informações. De Boa Vista, Roraima, Erasmo Siqueira, para o AmazonSat.